Você tá vendo esse rebanho de balde para coletar água dessas pingueiras? Eles estão em uma estação do metrô que tem pouco mais de seis meses que foi inaugurada. E nessa mesma estação, o sanitário está interditado já faz alguns meses. E é disso que vou falar nesse vídeo. E também vou documentar o andamento da construção das vias de acesso para a nova rodoviária. E falando nela... Bem, vou mostrar como estão as obras por lá. Vou aproveitar o embalo para ver como está a operação dos ônibus e também dos passageiros na estação de transbordo de Águas Claras e também a operação do metrô na linha 1. Especificamente no tramo 3, que inclui a estação de Campinas e Águas Claras. E falando em Campinas, vou dar uma olhada nas obras do entorno dessa estação. E mostrar também que continuam as demolições das casas. Já viu que tem a coisa para destrinchar nesse vídeo. Se quiser pular o vídeo ou mudar de canal, o problema é seu que vai ficar desinformado. Pois aqui é a Comunidade VDS. Um lugar onde falo de obras e construções que tem a ver com mobilidade urbana. E meu ofício é documentar as transformações que esse planeta chamado Bahia vem passando nos últimos tempos. Portanto, tenha só um pouco de paciência, que nossos vídeos aqui do canal é com bastante informações, com riqueza de detalhes e belas imagens feitas com esse cavalo no cão. E deixa eu pedir um pequeno favor. É que tenho o sonho de segurar a plaquinha de 100 mil inscritos aqui no YouTube. Por isso peço que certifique que já faz parte da nossa comunidade e o sininho já está do jeito. E não vamos perder tempo que nossa beleza de hoje vai ser grande, viu? Mas o negócio é o seguinte. Estou próximo a esse pé de andu e que Deus me livre da rima pesada, mas esse arbusto que fica no canteiro central da Avenida 29 de Março, nessa linda cidade por nome de Salvador da Bahia. E estou aqui para documentar os últimos trabalhos referentes às vias de acesso à nova rodoviária. Nesse momento estão sendo feitos os últimos retorques e o povo já vai entrar no paisagismo, como podemos ver esses fardos de gramas aqui, que em poucos dias devem ser espalhados por toda essa terra. Espero que além da grama sejam inseridas algumas mudinhas de árvores para compor o cenário desse descampado. Falando nisso, todo esse terreno já foi uma área de aterro sanitário. Por aqui foram implantados esses viadutos. Nessa nova via passa por baixo desse que, na verdade, é o fim de linha, literalmente. Aqui se encerra de fato a linha 1 do metrô de Salvador. Bem nessa piradeira aqui. E é alto esse negócio, viu? Mas está aí uma geral para vocês terem uma noção de como vão ficar os serviços por aqui. Deixa eu continuar falando das obras de acesso à nova rodoviária. E o pau está quebrando, o povo está apanhando o quente nessa empreitada. E é quente mesmo, pois o sol desse verão está judiando com força quem está nessa labuta aqui. Outro ponto onde acontece melhoria nas vias de acesso é junto à passarela Lilás, que fica na BR-324, que inclusive parte dessa passarela foi arrancada. E a passagem está interditada. Fica difícil a travessia, mas foi colocada uma linha de ônibus para fazer a travessia do povo. E é de graça, 0800. E eu que não sabia disso, tive que me arriscar atravessando as pistas no meio dos carros. Fiz errado e peço que não repita o meu erro, pois é carro que passa aqui por essa rodovia. Ai Maria, que perigo, viu? Como disse, o processo já está sendo finalizado. E estão sendo feita a desmobilização dos canteiros da obra. Como é o caso desse que fica aqui no meio da avenida 29 de Março, em frente à estação do metrô. E segure um pouco aí que tem muitas coisas a falar. Como, por exemplo, as goteiras da estação Campinas. Também vou falar da estação Águas Claras. Ver como está a movimentação no terminal de integração de ônibus urbanos e metropolitano. Também vou falar da nova rodoviária. Mas deixa eu interromper nossa documentação para falar um dedinho de prosa importante. É que para esse canal existir, precisa do apoio de amigos e amigas que confiam no meu trabalho. Como é o caso desses cinco guerreiros que são membros do VDS. Fica o convite para você se juntar a eles e financiar esse trabalho que eu faço aqui com muito gosto e dedicação. Agradeço também a Jorgeny Piagio Santos. Esse guerreiro deixou um farelinho no Pix. Mas se quiser deixar um farelinho aí no Pix, eu aceito com muito gosto e agradecimento. Só não deixa a minha voz se calar que tem esse planeta todo para documentar. E sem dinheiro a máquina não anda, né jovem? Sempre fico chorando minhas pitangas aqui. Mas essa é a realidade de um profissional que ama essa terra e faz questão de documentar os processos de mudança que aqui vem passando. Mas continuando nossos trabalhos, deixa eu mostrar a movimentação na estação de transbordo de ônibus urbanos e metropolitanos. Antes mesmo, deixa eu mostrar a situação curiosa. São dezenas de pessoas que se instalaram aqui com seus guarda-sóis e suas bancas para buscar seu sustento vendendo lanche, refrescos e outros produtos. Mesmo com esse aviso proibindo essa atividade por aqui. Cabe aos poderes públicos regulamentar e dar condições dignas para o trabalho dessa gente. Não é simplesmente fechar os olhos e fazer de conta que esse povo é invisível. Vamos padronizar. Só deixa o povo trabalhar que nossa gente é sofrida e merece um espaço de trabalho. Esse é meu ponto de vista. Mas se você for contrário ao que eu penso, deixa aí nos comentários. Mas aqui a movimentação de ônibus não para. São diversas linhas que foram implantadas que levam o povo para cima e para baixo. O equipamento possui 7 plataformas de operações, 32 baias de parada de ônibus, 30 vagas de estoques, além de áreas reservadas para usuários de táxis, carro de aplicativo e mototáxi. Lembrando que além dos ônibus daqui da cidade, que são esses verdes aí, esses amarelos, aqui também tem partida para as cidades da região metropolitana, como Candeia, Simões Filhos, Mata de São João. E aos poucos tá tudo ficando no jeito. E o povo tá fazendo suas viagens com bastante segurança. Bem ao lado da estação de transbordo é que fica a estação de águas claras do metrô. E como disse, esse é o ponto final da linha 1. Mas a linha 1 começa na estação da Lapa, no centro da cidade de Salvador. A estação fica de fato na parte submersa. Depois segue pelo subsolo até a estação Nazaré. Dali sai ao lado da Arena Fonte Nova e segue até a estação Brotas. Essa é via terrestre. Daí passa pela avenida Mário Leal Ferreira, o Bonocor, até chegar à estação Acesso Norte. É nesse ponto onde acontece a junção com a linha 2. E a linha 1 continua até a estação Retiro, depois Bonjoá, até chegar à estação Pirajá. Daí se inicia de fato o Tramo 3, que são mais 5 quilômetros de trilho e duas estações. A estação Campinas, essa que fica na região popularmente conhecida como Brasil Gás. E a segunda mais à frente na estação Águas Claras. E ainda vou detalhar melhor essas duas estações, que foram inauguradas recentemente. Falando do Tramo 3, onde está essa estação e também a de Águas Claras, é uma obra financiada pelo governo federal, num investimento de 842 milhões, 105 mil reais e mais uns farelinhos. E o responsável pelo projeto é o governo baiano. Essa estação foi inaugurada no final de dezembro de 2023. Essa é uma estação suspensa. E tem esse telhado curvado, com entrada de luz e ar. E segue os padrões das demais estações desse modal de transporte. Conta com escadas rolantes para levar o povo. Tem também esses tóteis para o povo fazer recarga dos cartões de acesso ao sistema de bilhetagem. Não custa dizer que esses cartões funcionam no sistema de integração. Ônibus, trem e BRT. E a todo instante chega e parte gente dessa estação. E mais gente chega para usar o transporte. E é agarrado com a estação de Águas Claras, onde está sendo construída a nova rodoviária da cidade. Essa obra em arquitetura triangular é onde breve chegará e deve partir os ônibus intermunicipais e interestaduais. Já que a atual rodoviária, que fica na região conhecida como Iguatemi, será desativada. Já tem vídeo no canal falando dessa situação de lá. Veja esse card aí. A construção desse empreendimento faz parte de uma PPP. Parceria Público-Privada. E a empresa Sinarte foi a vencedora da licitação. Ela será responsável pela construção e manutenção desse empreendimento. E terá o direito de explorar o serviço num período de 30 anos. Mas a obra não está naquela pegada que eu gosto de mostrar aqui no canal. Os serviços estão meio devagar por aqui. Mas tem gente trabalhando. E deixa eu mostrar essas imagens com o nosso cavalo do cão, para vocês verificarem o andamento dos trabalhos. E olha só esses dois sujeitos subindo nessa torre. Coragem tem eles, pois eu sou meio fraco no departamento de altura. Só em ver essas imagens já fico com os pés suando. Ai Maria, quero é distância de um trabalho como esse. E ainda volto para essa região para ter mais um dedinho de prosa. De uma coisa que eu quero saber de vocês. É coisa rápida. Mas agora vamos à estação Campinas para dar uma espiada como está o serviços por lá. E é nessa estação que encontrei essa cena lastimável. Um rebanho de balde para coletar essas pigueiras. E olha que hoje não choveu. Mas quem passou por aqui foi testemunha de uma estação que teve sua inauguração no mês de junho de 2023. E que agora está desse jeito. E isso não é tudo. O sanitário masculino está interditado já faz alguns meses. Assim fica difícil, né jovem? Outra coisa que esqueceram de atualizar foi esse mapinha com os trajetos das estações. Estão faltando as estações de Campinas e Águas Claras. Isso gera uma desinformação para quem não é de Salvador. E por aqui não passa nada. É que o VDS tem olho de águia. Já no quesito de operação dos três, ao meu ver, está tudo normal. Mas aqui ao lado da estação é que está acontecendo a construção de uma estação de transbordo. É que já faz tempo que essa obra está aí e nunca acaba. Para quem acompanha os vídeos do VDS, sabe que aqui havia várias moradias e foram demolidas para a construção dessa via de acesso para o empreendimento. E continuam as demolições. É o que essa turma está fazendo aí em cima dessa laje. E não é moleza não essa empreitada. Esse é outro serviço que eu quero é mesmo é distância. Só lembrando que todos os proprietários foram devidamente indenizados. E aqui ao lado está sendo feito esse sistema viário com a construção dessas pistas. E precisou também fazer a contenção desse morro. Mas agora já está sendo inseridas essas gramas para conter o terreno. Vou dar uma geral para vocês verem como estão os serviços por aqui. E daqui do alto tem mais essa visão. Está aí a movimentação da BR-324 junto à estação Campinas. Só esse cavalo do cão para ter essa visão geral. E como disse, ainda tem muito serviço por aqui. E vou continuar documentando para o nosso humilde canal. Agora que já mostrei bastante dessa região de Campinas de Pirajá, mas que o povo fala mesmo é Brasil Gás. E depois de ter feito essa documentação, vou de volta à região de Águas Claras para fazer uma pergunta simples e matar a minha curiosidade, que é maior que o mundo. O que será implantado nesse imenso terreno aqui ao lado da estação? Se você tiver a resposta, deixe nos comentários. Mas se quiser saber a verdade, aí jovem, você vai ter que ver os próximos capítulos dessa novela da vida real aqui na comunidade VDS. E já sabe que vai ter que se inscrever e também ativar o sininho. É só um aviso que ainda tem muitas documentações a serem feitas por aqui. Mas no momento já foi o suficiente por hoje. E nossa prosa está boa, as imagens também. Mas agora eu preciso voltar ao Refúgio do Guerreiro, que é no bairro do Resgate. Por isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Espia só como está a situação do Centro de Convenções da Bahia e as obras do Campo Grande. Será que dá tempo de ser concluída antes do Carnaval? Veja nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau, tchau.